Galera, indo aqui fazer uma situação, pegar um cavãozinho ali, passar uma bistequinha agora, que tu sabe né, Liz é o cão, não eu, pois é galera, descendo aqui, aqui no começo, né, na manha, é, pegando um cavãozinho aqui, né, na manha, assim, pra ir pra casa, tomar um chupinho, um pouquinho de ferro, né, feriado, sabe como é, é, bota o cavãozinho aqui na churrasqueirinha, né, fazer o foguinho, joga aqui, em casa, meu milho de residência, né, bota aqui, a grelhazinha, passa um negócio na grelhazinha, né, é isso aí. Aqui, né, carnezinho, jogar aqui dentro, estrechar, olha como tá, olha como tá bonitinho, assim, assim, isso aqui tá boa, acho que não, né, isso aqui, ó, vai ser uma mais gordinha, só tem essas aqui, são só 8, mas tá valendo, né, fogo aqui, fazendo a casinha pro bicho pegado, ficar bonitinho, foguinho, botar um pagodinho agora pra escutar, que ninguém é de ferro, né, bota, isso aí, vem, socinho, vim, 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 vim. E aí, se fazer o segredo, vim, 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 vim.